O Tribunal de Justiça do Rio autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, e do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. A informação foi publicada hoje pelo site do jornal O Globo. A reportagem revela que a quebra de sigilo vale também para o ex-assessor Fabrício Queiroz, a mulher dele e as duas filhas. Todos trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio. Entre os investigados estão Daniele Nóbrega e Raimunda Magalhães, irmã e mãe do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega. O Ministério Público do Rio aponta Adriano como o homem forte do escritório do crime, organização de milicianos suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. O ex-policial, hoje foragido, é acusado há mais de uma década de envolvimento em homicídios. Adriano da Nóbrega já foi homenageado por Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. A Justiça também determinou a quebra dos dados bancários da MCA Participações e seus sócios. A empresa fez transações imobiliárias relâmpago com Flávio. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a MCA comprou imóveis de Flávio apenas 45 dias depois do parlamentar tê-los adquirido, o que teria proporcionado ao hoje senador ganhos de 260% com a venda. No despacho, o juiz pede que as declarações de operações imobiliárias dos investigados também sejam enviadas ao Ministério Público. O filho mais velho do presidente, Jair Bolsonaro, passou a enfrentar essa investigação depois que o COAF identificou movimentações financeiras na conta do então assessor dele, Fabrício Queiroz, no fim do ano passado. Em três anos, o ex-assessor teria movimentado 7 milhões de reais, segundo o COAF. Queiroz e Flávio Bolsonaro não compareceram ao Ministério Público nas datas marcadas para prestar esclarecimentos sobre o caso. O COAF também encontrou 48 depósitos em dinheiro vivo no valor de 2 mil reais cada um nas contas bancárias de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. A informação foi divulgada pelo Jornal Nacional. Flávio Bolsonaro chegou a afirmar que os relatórios do COAF já seriam uma quebra do sigilo dele. Mas o órgão é responsável por elaborar relatórios de inteligência. Flávio Bolsonaro tem questionado o trabalho do Ministério Público do Rio. Entrou com pedidos no Supremo Tribunal Federal e na própria Justiça do Rio para barrar as investigações. Não foi atendido. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo ontem, o senador afirmou que a investigação do Ministério Público é ilegal e tem que ser anulada. Ele disse que atacam a imagem dele para atingir o governo do pai. Flávio disse que nunca funcionários dele devolveram parte dos salários ao gabinete, uma prática conhecida como rachadinha. E afirmou que não sabe onde Fabrício Queiroz está, mas que é o ex-assessor que deve explicar qual é a verdade. E que talvez tenha sido um erro confiar demais em Queiroz. Flávio Bolsonaro